Acompanhado do candidato a vice-prefeito Rogério Cruz e da coordenação de campanha, Daniel Vilela, presidente do MDB e filho de Maguito Vilela, agradeceu o resultado positivo, liderando a votação nesse primeiro turno. O resultado, até o momento da apuração, nos deixa bastante felizes. Além do que as pesquisas mostravam, a nossa diferença para o segundo colocado, isso é a demonstração dos goianienses de que confiam, acreditam, e que a nossa campanha foi bem sucedida em enaltecer as qualidades do candidato e do nosso projeto de continuidade da gestão do prefeito Iris. Ele contou como Maguito, internado em São Paulo com Covid, estava acompanhando a campanha até amanhã de domingo. Falei com ele pela manhã, ele estava um pouco ansioso, perguntando se tinha iniciado as votações, mas havia apresentado um cansaço, uma fadiga pulmonar quando falava, quando se mexia. E claro, pediu orações para Maguito, que voltou a ser entubado. Procedimento necessário para uma broncoscopia. Exame para ver o motivo de uma inflamação no pulmão, se é por vírus ou bactéria. Estamos com muita fé em Deus, pedindo aí para que todos reforcem as orações, que são muito importantes para nós nesse momento, especialmente para ele, e temos a certeza que ele vai vencer novamente, e vai vencer a doença e vai vencer as eleições também. Maguito deve ficar entubado até sair o resultado do exame. Sobre a campanha para o segundo turno, tudo deverá ser discutido numa reunião com a coordenação nesta segunda-feira. Uma campanha semelhante a que tiver no primeiro turno. Propositiva, apresentando às pessoas o nosso plano de governo, nossos projetos, nossos programas.